Galera, segunda-feira e vamos começar com uma super dica do comercial Piapara. Hoje a dica é a vara Gladiador Piapara da Pesca Brasil. Uma vara de ação lenta média para carretilha. Eu achei o blank dessa vara muito bom, muito resistente e super leve. É uma dica aqui que a gente dá aí para vocês para a pesca de Piapara apoitado. Olha essa vara com 1,92, muito boa também. Olha, a ação também dela lenta média, resistente aqui na traseira. É uma super dica para vocês. E hoje também uma dica de um dos melhores alicates do Brasil, que é o da Pesca Brasil. Hoje quem falar que viu o vídeo do comercial Piapara ganha 10% de desconto no alicate da Pesca Brasil. Essa é uma dica forte para vocês. Valeu, galera!